Boa tarde a todos que acompanham a página de São José, estamos ao vivo aqui na rua Cesinando, Ferreira da Cruz, no bairro São Marcos, em São José dos Pinhais, onde cerca de uns 30 minutos atrás, um rapaz acabou agredindo uma moça, a princípio seria o ex-marido dela, teria agredido ela, a polícia militar agiu rápido, a princípio já prendeu esse indivíduo, e a moça foi encaminhada com ferimentos moderados, código 2 ao Hospital São José. A gente está aguardando aqui a PM fazer os levantamentos das informações, e depois a gente tenta a palavrinha com a PM para pegar as informações oficiais dessa situação de vítima de agressão. Os socorristas do SEAT estiveram aqui no local, dando atendimento, a ambulância ainda vai lá na frente ainda, no sentido hospital, o médico já saiu daqui, então foi uma moça aí, uma moça agredida, foi agredida pelo... a princípio aí, ex-marido, né, marido dela aí que agrediu a rua Cesinando, Ferreira da Cruz, próxima que é o terminal de ônibus do São Marcos, no final aqui do bairro, né. Então, essa é a situação de vítima de agressão, a moça teve ferimentos aí moderados, código 2. O canal de ônibus do São José, é Gleice, boa tarde, Maicon, Vicente, boa tarde, então peço você que compartilhe essa live aqui da página de ônibus do São José, dessa situação de vítima de agressão, né, uma moça aí foi agredida na tarde desta quinta-feira. A gente está aguardando aqui a PM fazer os levantamentos das informações para poder falar ali com o Cabo Anos para pegar maiores informações. Então, o indivíduo aí agrediu a moça, né, a PM agiu rápido aí e a princípio aí já prendeu o autor dessas agressões e agrediu essa moça. Foi reportado aí pelo SEAT aí que ela teria sido agredida aí com, a princípio, um martelo, né, mas a gente vai ouvir a PM aí, que é a informação inicial, né, o acionamento, o acionamento aí que dava um ponto que ela tinha sido agredida aí com o martelo, né, mas como a gente não falou com a PM ainda, né, não deu para confirmar essa informação se foi com o martelo ou se foi apenas aí com, se foi somente aí com socos e com tapés e assim por diante. A moça já foi encaminhada ao hospital, né, hospital São José. Igual Santos, Santos, boa tarde. A lei foi lá, cara, tá dizendo para ler o comentário dela. Então, Rua Cesinando, Ferreira da Cruz, bairro São Marcos, próximo ao terminal de ônibus aqui do São Marcos, finalzinho do bairro aqui, onde cerca de uns 40 minutos atrás um indivíduo e agrediu uma mulher aqui na Rua Cesinando, Ferreira da Cruz. E agora a Polícia Militar já se encontra aqui. A princípio aí o indivíduo... Estamos aguardando aqui, né, para trazer maiores informações para vocês, mas a princípio aí a vítima de ferimentos moderados aí, código 2, foi encaminhada ao hospital São José. O Ciate e o médico vieram até aqui, prestaram os atendimentos à moça e encaminharam ela. A gente não tem o nome dela, ainda nem a idade. A gente só está aguardando aqui, para trazer maiores informações para vocês. Rua Cesinando, Ferreira da Cruz, bairro São Marcos. Então é o indivíduo... Rua Cesinando, Ferreira da Cruz. Rua Cesinando, Ferreira da Cruz. Rua Cesinando, Ferreira da Cruz. A gente está aqui no finalzinho, né, próximo à beirada do rio aqui, Meringuava, né. Então é bem no finalzinho. O indivíduo aí, o indivíduo foi preso, né, o indivíduo foi preso após agredir a moça aqui, né. E do Ciate e o médico vieram aqui, deram atendimento à moça. E a princípio foi encaminhado com ferimentos moderados aí com a Digo 2 do Hospital São José. Então compartilhe aí essa live e leve para o maior número de pessoas, né. E peço a você também que curta, né, as postagens dos nossos anunciantes, compartilhe e nos ajude e nos ajude a levar a informação para o maior número de pessoas. Vamos conversar com o Cabo Anderson. Cabo Anderson. Boa tarde. Boa tarde. Qual a informação que temos dessa ocorrência aí, Cabo? Boa tarde. O grande aqui é aquela situação de violência doméstica, né. O cara briga com a mulher, volta, briga e volta. E essa situação que ocorreu aí. Hoje aconteceu uma briga, eles entraram aí em luta corporal. Machucou bastante a moça aí, teve que ser atendida pelo ciático. Tá sentindo bastante dor na cabeça, nos olhos, nas costas. E o indivíduo, a gente foi buscar ele em outro lugar aí. Em outro endereço, onde é dos pais dele. E agora vai ser conduzido para a delegacia. E vai ser feito o flagrante do mesmo aí, da Lei Maria da Penha. Ele já teria outras? Vocês chegaram? Vamos checar se ele já tinha outras situações referentes a... Eu tenho duas passagens lá também por lesão corporal. Lesão corporal. Duas passagens por lesão corporal. Muito bem. Parabéns aí, Polícia Militar. Bom trabalho aí. Obrigado, Cabo. Então, o indivíduo já é acostumado a bater em outras pessoas. E na tarde de hoje, bateu na mulher. A Polícia Militar agiu rápido e prendeu ele em flagrante. A moça foi encaminhada ao Hospital São José. Recife com ferimentos moderados. Código 2 aí. A gente vai ficando por aqui. E na sequência, a gente atualiza a descrição com todas as informações. Dê olho em São José. A notícia é onde ela acontece. Tchau, tchau. Tchau, tchau.